Deus vai te mostrar obras maiores, para que você venha a ficar maravilhado. A palavra do Senhor vem nos dizer que o Senhor, Ele nos mostra obras maiores para que nós nos maravilhamos com o poder dEle. Essa palavra está em João capítulo 5, versículo 20. E o Senhor, Ele te trouxe aqui para te dizer que se você já está vendo coisas grandes, prepare-se, porque coisas maiores você verá. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que é isso que você está vendo, é apenas o início. E se você ainda não viu nada acontecer, se você ainda não está experimentando das obras grandes do Senhor, começa a se preparar, porque o que tu vai ver, tu não vai acreditar. O Senhor te diz, eu sou Deus de obras grandes, e eu faço para que vos maravilheis, para que tu conheça o meu poder e se maravilhe com as obras das minhas mãos. O Senhor não te trouxe até esse vídeo por acaso, isso aqui é confirmação de Deus para a tua vida, porque você estava ou está passando por momentos difíceis. Tem pessoas aqui que estão passando por momentos muito difíceis e ainda não viu nada acontecer. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer que grandes coisas você verá. E existem pessoas que já estão vendo as maravilhas das mãos de Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer que isso é só o início. Dá glória a Deus aí do outro lado, porque isso aqui é uma confirmação de Deus para a tua vida neste dia. O Senhor te diz, eu sou Deus de obras grandes e eu vou te mostrar que eu sou. Então prepare-se para ver. Não vos inquieteis, porque a situação muitas vezes te deixa inquieto. Porque você pensa que não vai conseguir ver as obras das mãos do Senhor. Mas o Senhor te diz, não vos inquieteis, porque sou Deus e Deus de obras grandes. Deus te abençoe.